Bom dia senhoras e senhores, lista de presença, não esqueça. Quanta coisa a gente falou, hein? Isso, pronto, está aqui. Bom dia, vou refrescar a sua memória, na verdade ela deve estar fresca, porque você já vem estudando há muito tempo, né? Então, a última aula você estudou bastante e já está por dentro do assunto. Mas vou refrescar para você. O gavião e o pombo são estratégias adotadas por indivíduos de uma mesma espécie. Não são espécies diferentes, são estratégias diferentes desses monstrinhos. Quando eu falo pombo, eu estou me referindo ou ao indivíduo que adota a estratégia pombo, ou a própria estratégia, idem para gavião. Lembrando a você, um pombo, numa população pura de pombos, encontra um pão. Pão é o B de benefício, benefício total. Lembrando que esse pombo, ele vai comer esse pão e vai dar origem a filhotinhos, né? Esse pão, esse B de pão é o benefício que ele tem para investir no seu sucesso reprodutivo, para investir, é a própria medida do seu fitness. B, aí no caso, se ele pegasse esse pão inteirinho para ele. Mas você sabe que nesse nosso jogo, quando ele vai pegar o pão numa população pura de pombos, outro pombo se aproxima e fala, eu também quero pão. O resultado, como são cordiais entre si, é a divisão do pão, B sobre 2 para cada um deles e eles estão felizes. Esse é o fitness médio resultante da interação entre pombos, numa população pura de pombos. Lembrando que essa população pura de pombos continua sendo pura, porque esses B sobre 2 de cada pombo vão ser investidos em filhotinhos, que a semelhança dos seus ancestrais são pombos, com a mesma estratégia. Qual é a estratégia? Compartilhe, quando você encontrar o similar, certo? Essa é a estratégia. Essa estratégia é programada geneticamente. Há um gene que fala, seja pombo. Ser pombo significa funcionar assim. Tranquilo? Tudo bem? Logo, seu filhotinho vai ter esse gene. E esse gene vai ser copiado com que frequência? B sobre 2. Esse fitness é quase uma medida da capacidade que esse gene tem de se espalhar nessa população, que é feita... todo mundo tem esse gene. Tranquilo? Ótimo. Vamos para a outra estratégia, estratégia gavião, no meio de uma população pura de gaviões. Você sabe disso. Quando o gavião encontra com outro gavião, ele fala, eu quero pão para mim. O outro também fala, eu também quero pão para mim. Somos todos gaviões? A diferença é que eles brigam pelo pão. Como são todos gaviões? São todos gaviões iguais. Às vezes cada indivíduo ganha, às vezes perde com a mesma frequência e o resultado é B sobre 2 de fitness para cada um deles. Com um porém. Qual é esse porém? Essa briga tem um custo. Você perde dente, despenteia cabelo, rasga a roupa, perde pena, quebra a unha. Perda em termos de energia e, portanto, esse B sobre 2, que seria do fitness, caso não houvesse esse dispêndio energético, ele se transforma agora em B sobre 2 menos C, que é o custo da briga. B sobre 2 menos C é o fitness médio de um gavião numa população pura de gaviões. Isso é o que cada indivíduo vai investir em filhotinhos, que serão igualmente gaviões, igualmente programados para quando encontrar um outro similar, vão disputar, vão brigar por esse benefício B inteiro, vão conseguir só metade em média, porque às vezes ganham, às vezes perdem, sempre com o custo C. Tranquilo? Isso que nós descrevemos então, primeiro a população pura de pombos com a estratégia sendo aplicada ali, e a população pura de gaviões com a estratégia de gaviões. Nós vamos falar agora de populações mistas, ou seja, uma mesma população de indivíduos da mesma espécie estão convivendo as duas estratégias, indivíduos com duas estratégias, indivíduos diferentes com essas estratégias. Nós podemos mostrar um cenário de como surge uma população mista. Eu tenho então aquela população de gaviões, um tamanho muito grande, a população tem vários indivíduos gaviões, não, perdão, vamos começar com os pombos, uma população pura de pombos. Todo mundo adota a estratégia pombo, porque todo mundo tem o programa genético para funcionar como um pombo. Quando um determinado pombo vai investir lá o seu B sobre 2 de fitness, vai investir produzindo filhotinhos, um desses filhotinhos pode nascer com um erro na cópia. Era para nascer pombo, mas nasceu com um erro na cópia, nasceu gavião, programado para ser gavião, funciona como gavião. O que vai acontecer? O gavião encontra o pão. Ao encontrar o pão, aproxima-se dele um indivíduo que está ao seu redor. Quem é o indivíduo que está ao seu redor? O pombo. É uma população pura de pomos com esse único mutante. Resultado, esse outro que se aproximou e fala, ah, me dá metade, porque todo mundo sempre me dá metade. Ele fala, não, eu quero tudo. Ah, não, dá metade. Aí esse pombo dá um passo atrás e fala, não, eu não vou, eu não sou programado para brigar, ele é. Resultado, esse gavião ganha B de benefício. Repare só o que está acontecendo. B é o fitness dele. Sempre que ele encontrar outro na sua população, ele vai ganhar todo o pão. Enquanto que os pombos dessa população estão fazendo o quê? Como é uma população muito grande de pombos, ele vai sempre encontrar outro pombo, exceto nas raras vezes que ele topar de novo com esse gavião. Então, praticamente, ele vai ter sempre B sobre 2 de fitness. De vez em quando ele perde lá o pãozinho quando ele topar com esse gavião. Mas em média, um pombo dessa população mista, sim, é uma população mista, agora ela é toda pombo com um gaviãozinho, é misto. Todos os indivíduos de pombo estão ganhando B sobre 2 de fitness, enquanto que esse gavião está ganhando B, o dobro. O dobro significa que ele vai investir em filhotinhos que serão igualmente gaviões, igualmente programados para funcionar dessa forma. E ele vai se reproduzir em uma taxa que é o dobro da taxa dos seus conspecíficos, dos indivíduos da sua mesma espécie. Lembrando que gavião e pombos são a mesma espécie. Tudo bem? O que vai acontecer? Você vai ter essa situação de um único gavião no meio de um mar de pombos, mas esse gavião começa a se reproduzir com uma taxa diferente da taxa que os pombos se reproduzem. Então essa fração de gaviões começa a crescer na população. Quando essa fração de gaviões começa a crescer na população, olha que coisa interessante. A chance de um gavião encontrar outro gavião começa a ficar cada vez mais alta. E quando ele encontra outro gavião, ele vai ganhar B de benefício? Não. Ele vai ganhar, em média, B sobre 2 menos C. Isso significa que, à medida que a fração de gaviões vai aumentando na população, o benefício médio dos gaviões vai caindo. Isso é interessante. Deu para perceber? Então aquilo que era o paraíso para aquele mutante gavião, para o primeiro mutante gavião, que estava no meio dos pombos e ganhava um monte de fitness, agora o negócio começa a ficar meio terrível. Vamos ver quais as implicações disso. Está aqui, ó. Benefício médio em populações puras. Se um pomo encontra com o outro, ele vai ganhar, em média, B sobre 2. Isso na sua população pura. Por quê? Porque ele é programado para sempre dividir. Um gavião, às vezes ganha, às vezes perde na batalha e, portanto, em média, leva B do benefício, mas sempre tem o custo da disputa. Então é isso que acontece com a população pura de gaviões, pura de pombos. Mas o que acontece nas populações mistas, onde eu tenho tanto gaviões quanto pombos? Eu tenho uma proporção de gaviões que é P e o complemento, ou seja, quem não é gavião é pombo. E o complemento é 1 menos P, é a fração de pombos. Tranquilo? Vamos lá. Agora, o que acontece com o gavião na população mista? O gavião vai encontrar outro gavião com esta possibilidade, com esta probabilidade, P, que é a frequência de gaviões. Quando acontecer isso, o benefício dele vai ser B sobre 2, porque ele vai disputar com outro gavião, às vezes ganha, às vezes perde, então em média é B sobre 2, menos C, que é o que está acontecendo aqui, não é? Mas, 1 menos P vezes, ou seja, o complemento de P é a fração da população de pombos. É a probabilidade que um gavião tem de topar com um pombo nessa população mista. Quando isso acontecer, haha, ele leva todo o butinho, ele leva todo o benefício. Então, isso daqui é uma medida do fitness médio de um gavião na população mista. A população é mista porque tem uma fração de gaviões e uma fração de pombos. Quando um gavião topa outro, ele ganha esse benefício, quando ele topa um pombo, ele ganha isso daqui. Vamos ver o que acontece com o pombo na população mista. O pombo na população mista tem a chance 1 menos P de topar com outro pombo, porque ele vai ter uma possibilidade P de topar com um gavião. 1 menos P é a chance de topar com um pombo, e aí ele ganha B sobre 2, que é metade do benefício. Tranquilo? Ele vai encontrar um gavião P vezes, que é o complemento de 1 menos P. E quando ele topar com um gavião, qual é o benefício que ele tem? 0, porque o gavião leva tudo. P vezes 0, foi até removido daqui. Tranquilo? Tudo bem? Nós vimos para você que numa população mista, quando eu tenho aquele primeiro gavião mutante, esse primeiro gavião mutante tem um fitness fantástico, porque ele não topa com nenhum gavião. Isso daqui é praticamente 0, não é? Praticamente, é, só ele, ele não topa com ele mesmo. Resultado, se isso é 0, o fitness dele vai ser sempre em B, porque ele só vai encontrar com outro pombo. Tranquilo? Ele está no paraíso. Mas, à medida que essa população, essa fração populacional de gaviões vai se alastrando, porque ela tem um fitness relativamente maior do que o componente pombo, vai aumentar a chance de ele topar com outro gavião. E eu pergunto até quando que aumenta essa chance de topar com outro gavião? Até que a população entre em equilíbrio. O que é o equilíbrio? Que as duas frações populacionais, pombo e gavião, cresçam a uma mesma taxa. Para que isso ocorra, ambos, gaviões e pombos, devem ter o mesmo fitness nessa população mista. Como que eu faço isso? Simples. Pega isso daqui e iguala a isso. Fitness de gavião é igual a pombo numa determinada condição. E essa condição, você vai conseguir isolar aqui o P, e esse vai ser o P de equilíbrio. Eu vou tentar mostrar para você graficamente a solução dessa situação. E aí você, espero, vai entender melhor. Bom, nesse gráfico você está vendo a frequência de gaviões, certo? A frequência de gaviões vai de 0 a 1. 0 significa a ausência de gaviões. Se há ausência de gaviões, significa que o complemento, que é 1 menos 0, que é 1, é a frequência de pombos. Ou seja, aqui é uma população pura de pombos. No outro extremo, 1 de gaviões significa a população pura de gaviões. Tranquilo? Tudo bem? E aqui bem no meio é 50-50. Tranquilo? 1 quarto de gaviões, 3 quartos de pombo. 3 quartos de gaviões, 1 quarto de pombo. Tranquilo? Ótimo. Vamos começar analisando esta curva aqui. Esta curva é o fitness do pombo. O que acontece à medida que eu aumento a frequência de gaviões sobre o fitness do pombo. Nesta situação aqui, ó, a ausência de gaviões, ou seja, população pura de pombos, qual é o fitness do pombo? Meio B. Não é isso? Porque um pombo encontra com outro pombo, metade para mim, metade para ele, B sobre 2. Vamos ver no outro extremo. Pegue o que está acontecendo com um pombo quando ele é jogado numa população onde a frequência de gaviões é 1. O que acontece com esse pombo jogado lá no meio dos gaviões? Ai, o gavião come o pombo. Não! O gavião não come o pombo. Ai, mas o gavião não é uma espécie... Não, não! O gavião e pombo é a mesma espécie. O que vai acontecer com esse pombo? Sempre que ele encontra com alguém, que é tudo gavião, o que vai acontecer com ele? Zero! Ele não ganha nada. O outro, que é um gavião, vai levar tudo. Então, quando ele estiver nessa população, na verdade não é P igual a 1, é P um pouco mais para cá. Concorda comigo? É quase 1, porque tem esse pombo ali. Qual é o fitness desse pombo? Devia estar marcando aqui. Zero! Concorda comigo? Isso significa, quando eu vou de uma população pura de pombos, para uma população pura de gaviões, passando por todas essas tonalidades de cinza, 50 tons de cinza, de gaviões, o que vai acontecendo? O fitness desse pombo cai linearmente, de B sobre 2 para zero. Tudo bem? Vamos ver o que acontece com o fitness do gavião, à medida que aumenta a frequência de gaviões. Essa situação, ó, frequência de gaviões igual a zero, ou seja, uma população pura de pombos, e eu jogo esse gavião, que é o mutante lá que surgiu. Qual é o fitness dele? B. Quando esse gavião está no meio de uma população que só tem gaviões, o que vai acontecer com ele? Ele encontra com outro gavião, briga, às vezes ganha, às vezes perde. Portanto, essa curva B, ela deveria cair até B sobre 2, não é isso? Por quê? Às vezes ganha, às vezes perde, não é isso? Então a curva deveria vir até aqui, exceto pelo fato de que há um custo. Então, é B sobre 2 menos C. Por isso que ela cai para cá, ó. Está vendo? Essa distância aqui é o C, é o custo da briga. Meio B, que é essa altura aqui, ó. Meio B menos C. Isso é o que acontece com o fitness de um gavião, quando ele está na população pura de gaviões. À medida que aumenta a frequência de gaviões, o fitness cai lá de B, passa pelo B sobre 2 e chega até B sobre 2 menos C. Tranquilo? Tudo bem? Ótimo. Vamos ver a seguinte situação. Essa daqui. É o mesmo gráfico. Mesmo gráfico. Repare. Frequência de gaviões, fitness do pombo, indo de meio B até zero. Tá bom? Aqui, fitness do gavião, indo de B até meio B, mais C. Vira até aqui, né? Mas olha só o que eu fiz. Eu peguei esse C e aumentei o C. Se o C chegasse até aqui, C seria igual a meio B. Concorda comigo? E essa curva estaria chegando e se tocando nessa daqui aqui. Tudo bem? Mas olha só o que eu fiz. Eu peguei o C e fiz um C ainda maior. Um grande custo da briga. E agora olha o que você tem com a curva dos gaviões. Descendo até encontrar o meio B, mas com um C muito grandão. E o que acontece no gráfico, que não acontecia naquela imagem que eu estava mostrando antes? Você tem as duas curvas de fitness de pombo e fitness de gavião se encontrando. Deu para perceber? O que está acontecendo aqui? Fitness de gavião e de pombo são iguais. Se são iguais, eu pergunto, a fração de pombos vai aumentar em relação à fração de gaviões? Sim ou não? Se o fitness é o mesmo, de gavião e de pombo, vai aumentar? Não. A fração de gaviões aumenta em relação à de pombos? Não. Isso significa que a proporção entre gaviões e pombos vai ser a mesma. O P, que é a fração de gaviões, vai se modificar? Não. 1 menos P vai se modificar? Não. Isso significa que eu estou numa condição que é o P de equilíbrio. É a frequência de gaviões. E do que depende esse P de equilíbrio? A gente vai ver que depende principalmente do custo da briga em relação ao benefício que traz. Tudo bem? Está vendo essa situação? Do P de equilíbrio, gaviões e pombos crescem a mesma fração. Perdão, perdão, a mesma taxa. E o resultado é, esse P vai ser sempre fixo. Se o P é 3 para 1, ele continua sendo 3 para 1 porque essa é a proporção, as duas frações crescem a mesma taxa. Olha só o que acontece aqui. Suponha que nessa população que está em equilíbrio, dá para entender por que o fitness do pombo pode ser igual ao fitness do gavião nessa situação? Hein? Por quê? Porque eu tenho uma certa frequência de gaviões que faz com que o encontro gavião com gavião seja muito alto, a probabilidade de ocorrer esse encontro. E quando ele ocorre, dependendo do custo, se o custo é muito alto, isso pode ser ruim. E portanto, isso reduz o fitness do gavião. E o gavião tende a se reproduzir menos quando ele está numa densidade muito grande. Deu para perceber? Então, suponha que a população esteja em equilíbrio. Fitness é igual para todo mundo. E eu chego aqui nessa situação e ponho um gavião a mais aqui. O que vai acontecer? O que acontece com o P quando eu jogo um gavião nessa população que está em equilíbrio? O meu P, não é a frequência de gaviões? Ao jogar um gavião, o que acontece? O P é deslocado para cá, não é? E para cá ele está fora do P de equilíbrio. E olha só o que acontece. Isso daqui é o fitness de quem? Do gavião. E esse daqui é o fitness de quem? Do pombo. Repare que o fitness do pombo está acima do fitness do gavião. Eu joguei na população que estava em equilíbrio um gavião a mais. E eu desloquei o equilíbrio favorecendo quem? O pombo. Resultado, os pombos começam a se reproduzir mais. Em relação ao gavião volta, se aumenta a fração de pombos, o P volta a ficar menor. E portanto eu volto para essa situação de equilíbrio aqui. Vamos fazer o segundo experimento. Estou no P de equilíbrio e faço o seguinte, jogo um pombo aqui no meio, dessa população que está no P de equilíbrio. Ao jogar um pombo, esse P é diluído, que é a frequência de gaviões. Tem um pombo a mais. E olha só o que que acontece. O fitness, isso é o fitness dos pombos, isso é o fitness dos gaviões. O fitness dos gaviões é maior, eles se reproduzem mais em relação aos pombos e aumenta o valor de P voltando para o equilíbrio. Diante dessa situação, estamos numa condição que chamamos de estratégia evolutivamente estável. Dada a relação de pesos entre benefício e custo, existe uma determinada proporção entre as duas estratégias que leva ao equilíbrio. O fitness igual para as duas. Tudo bem? E você está vendo, eu não consigo alterar esse equilíbrio. Se eu ponho mais pombos, o fitness do gavião aumenta e volta a TP. A ter P, certo? Se eu jogo mais gaviões, o fitness dos pombos aumenta e o P também volta para a situação de equilíbrio. Tranquilo? Tudo bem? Há modificações dos jogos de gavião e pombo, onde eu mostrei para você que cada indivíduo tem uma única, nasceu com uma única estratégia. Ou ele é pombo ou ele é gavião. Você pode variar o jogo fazendo o seguinte, cada indivíduo pode assumir os dois papéis, gavião e pombo, mas com uma frequência que é P e 1 menos P. A brincadeira dá na mesma. Deu para entender? Vou traduzir de uma outra forma. Essas duas estratégias são determinadas geneticamente. Uma delas é uma estratégia cooperativa. Coopere com o outro e divida o pão. E a outra é uma estratégia egoísta. Pegue o pão para você. Brigue, se for necessário. Tá bom? Tranquilo? Pergunta. Estou mostrando para você que numa população de organismos cooperativos, deve ser muito legal ser um egoísta, não é? Não é verdade? Tudo o que você queria era ser o malandro na terra de mané. Você dá o golpe em todo mundo. Qual é o problema dessa estratégia? Você se dá tão bem em sendo malandro, em sendo egoísta, que outros egoístas vão surgir. E você vai começar a ter que lidar com o egoísta. E o resultado é uma redução do seu fitness médio. Tudo bem? Pergunta. Como eu evito que uma população de cooperativos seja invadida por egoístas? Como eu faço isso? O custo tem que ser alto. Certo? Se o custo é bem alto, olha o que vai acontecer com o benefício do gavião. Ele vai cair abruptamente. Bastou que tivesse um pouco mais de gavião. Ou seja, o equilíbrio vai sendo jogado cada vez mais para perto da quantidade de pombos. Deu para entender? Aumente o custo ali e aquela curva, não dá nem para falar marrom uma e a laranja outra, quase não dá para perceber. A curva dos gaviões vai cair mais abruptamente e o p de equilíbrio vai ser em uma fração muito baixa de gaviões. Ótimo. Visto isso, vamos para a aula de hoje. Nós começamos um bloco aqui onde vamos tratar de populações. Populações, nós vamos definir agora. Conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que estão ocupando, estão vivendo em uma mesma área. Mesmo trecho. Você falou assim, são monstrinhos que estão aqui, são todos da mesma espécie. Tranquilo? Mas, eu diria ainda que são indivíduos que estão convivendo, estão vivendo no mesmo período, no mesmo intervalo do meu estudo. Estou dizendo que são indivíduos de uma mesma espécie, que ocupam o mesmo lugar, ao mesmo tempo, então eles podem se encontrar. E indivíduos de uma mesma espécie, quando se encontram, podem dar origem a filhotinhos. E esses filhotinhos são da mesma espécie desses dois monstrinhos que se encontraram. Esse é o conceito biológico de espécie. Indivíduos de uma mesma espécie têm capacidade de se acasalar ali e dar origem a filhotinhos que são igualmente passíveis de reprodução. Tranquilo? Ótimo. Mas, esses indivíduos, em geral, estão no que eu chamo de manchas de hábito adequado. São trechos onde esses monstrinhos encontram recursos e condições satisfatórias para o seu crescimento, a sua sobrevivência e a sua reprodução. Tranquilo? Ótimo. É interessante porque esses recursos e essas condições não estão distribuídas de uma forma homogênea na grande parte das vezes. Você pode encontrar áreas diferentes com essa oferta de condições e recursos totalmente diferente. Resultado? Aqui, se tem os monstrinhos daquela espécie é porque o negócio deve estar bom. Ali, se não tem, é possível que o negócio não esteja tão bom assim. Para a gente avançar, eu gostaria de apresentar para vocês que o negócio não tinha uma população. N. N é o foco do nosso estudo de população. N é o número de indivíduos dessa população. É um número inteiro. Certo? Você vai, conta o número de indivíduos. Ter positivo. Bom? Ótimo. Esse número é muito interessante porque esse número pode fazer você ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. E é isso que você vai aprender hoje. Ou nesse bloco de população. Vai aprender a ganhar dinheiro. Não sei se você vai ficar tão rico quanto o professor da Federal da ABC que escolhe a cor da sua Ferrari para vir aqui. Mas é bem possível que você consiga isso daí. com N. Conhecimento de N. Por quê? Se você conta o número de indivíduos da população em um determinado local, conta o número de indivíduos da população em outro local, você pode comparar e falar aqui é mais abundante do que lá. E nós vimos isso, é um estudo de ecologia, né? Comparar abundâncias, o padrão de distribuição e de abundâncias dos organismos. Mas, no mesmo local, eu conto esse N, depois de um tempo eu venho e conto de novo e vejo que esse N se modificou. E eu pergunto para você, por que é que o N pode variar de um local para outro? Ou no mesmo local, esse N pode aumentar ou pode diminuir? Se eu venho e conto aqui, é uma população, sei lá, de guinus, tem 100 indivíduos. Aí eu volto depois de um tempo, tem 101. O que aconteceu? Antes? Já me disse, seleção natural? Como assim? Tinha 100 indivíduos. Eu volto depois, tem 101. O que pode ter acontecido? Nasceu um. Certo? Esse é um fator que faz com que a minha população aumente. A natalidade. Tá bom? E se fosse o contrário? Eu tenho 100 indivíduos num momento, depois eu volto nessa mesma população, eu tenho 99. Morreu um. Pode ser isso daí. Mortalidades. Digamos que não tenha nem nascido, nem morrido nenhum indivíduo. Eu chego aqui, tem 100 indivíduos e no dia seguinte tem 101. Não nasceu. Migração. O que é migração? É o deslocamento de indivíduos. Lembra da área que eu falei onde estavam os meus indivíduos? É uma área que eu delimitei como sendo a área ocupada pela minha população. Se a partir dessas fronteiras aqui, no caso, chegam indivíduos, nós estamos tendo uma migração. Eu chamo aqui, no caso, estão chegando imigrantes, estão vindo de fora. Se eu tenho 100 indivíduos, não nasceu, não morreu, ninguém, e passou de 100 para 99, o que deve ter acontecido? Emigração. O que é isso? Foi embora. Tá bom? Tranquilo? Então, taxativamente, eu olho para uma população, hoje ela tem 100 indivíduos, amanhã ela tem 101, o que eu posso afirmar? é difícil fazer qualquer afirmação. Nasceu um? Não! Por quê? O delta do N, a variação no tamanho da população, é devida a quatro torneirinhas, duas delas para inflar o N, duas para esvaziar. Então, a combinação dessas taxas de natalidade, mortalidade, imigração e emigração, é que resultam na variação do N. Tranquilo? Eu tenho que olhar para quatro torneirinhas ao mesmo tempo. Sei lá que combinação, ah, nasceram tantos, mas morreram tantos, chegaram tantos e outros saíram, a resultante é o que faz com que o N varie. O delta pode ser zero, inclusive, com uma dada combinação. Tranquilo? Ótimo. Esse daqui é o problema. Você pensa que ganhar dinheiro é fácil, você monitorar o N, é interessante, para monitorar o N, você tem que conhecer as quatro torneirinhas. É difícil, professor. É. Mas a gente pode procurar situações onde eu reduzo o número de torneirinhas e trabalho só com duas torneirinhas, que são natalidade e mortalidade. Você consegue conceber algum sistema onde eu avalie a população e a variação no tamanho dessa população só com natalidade e mortalidade? Um sistema fechado. O que é um sistema fechado? Vamos dizer um sistema... Onde não deixa ninguém entrar, ninguém sair. Na prática, cadê o sistema fechado aqui para essa situação? Cativeiro. E ela diz assim, aonde? Gado? Como assim? Não deixa ninguém entrar? Como? Cria em cativeiro, que é o gado dela, que ela queria criar em cativeiro. Como você faz? Põe uma cerquinha, não é? E aí você tem garantia de que não chegou nenhum de fora, nem saiu nenhum que estava dentro. Claro, para sair tem que estar dentro. Isso existe na natureza? Não. Hã? É claro, na ilha. Onde a população está isola, ilha, isolada. Tá? Não é verdade? Como que se chega na ilha? Como chega na ilha? O que é a ilha? Um pedaço de terra rodeado, pode não ser no mar, né? Rodeado de água por todos os lados. Não é? Como você chega lá? Hã? De barco, nadando, o que mais? A voando, não é? Não é isso? E se você não chega na ilha? Se você não chega, essa ilha é uma ilha por excelência, está isolada mesmo. Se você chegou nadando, isso não é um problema, ela não está isolada. Tudo bem? Para muitos animais terrestres, uma ilha é efetivamente um isolamento. Ele chega lá e fala, não, eu não entro na água. Se eu entrar, eu vou morrer. E, portanto, ele não chega na ilha. Está bom? Para uma ave que voa através de um oceano, a ilha é uma ilha para ela? Não está nem aí. Não é? Eu posso inverter a ilha. Posso falar que a ilha é um monte de água cercada por terra. e aí essa ilha assim é uma ilha para quem? Para organismos aquáticos, não é? Tranquilo? Dá para perceber dessa forma? Posso amplificar esse meu conceito de ilha. Posso falar que a ilha é um monte de mata rodeado por uma cidade e a onça não anda no meio da cidade porque vão matar, vão atropelar, etc. Ela só fica além da mata. Ela não sai daquela mata para ir para a outra. Deu para perceber? Eu posso falar isso? Não precisa nem ter cidade. Pode ter um pasto, um campo, digamos assim, um campo natural. E tem espécies de aves ou de roedores que só vivem em floresta, nunca saem para áreas abertas. E o contrário também. Tem espécies de campo que só ficam em campo, não vão para dentro da floresta. Então, ilha, esse conceito de ilha pode ser amplificado e dessa forma eu consigo trabalhar. Então, se tinha 100 indivíduos na ilha e agora tem 110, eu pergunto para você, amiguinho, você pode taxativamente falar para mim que aconteceu o quê ali? Que nasceram 10. É? Não! Pode ter nascido mil e morreram 990. Deu para perceber? Tudo bem? Você tem agora duas torneirinhas só, mas são duas torneirinhas. Eu tenho que olhar a resultante dessas duas torneirinhas. Para quem tinha quatro, o negócio ficou fácil, né? Então, isso, claro, em cativeiro, eu tenho um controle maior. Onde eu tenho um controle maior? No planeta Terra. Eu tenho cerca de 2 milhões de espécies descritas nesse planeta. Cada uma dessas espécies tem uma população de N indivíduos. N para cada uma delas. 2 milhões, quando eu falo 2 milhões de espécies descritas, alguém pegou um indivíduo dessa espécie, descreveu como era e deu um nome, um nome científico lá, sei lá, Puma com Collor, Homo sapiens, canes familiares, Félis catus, Cannabis sativa, Lactuca sativa, certo? Concorda comigo que essas populações têm imigração e emigração para essas populações globais? Se você pegar uma dessas populações que eu citei aqui, Homo sapiens, quase 8 bilhões de indivíduos. ela tem um certo tamanho e esse tamanho varia de um momento para o outro, não é? Vem variando, deve variar. Quais são as torneirinhas que apitam aqui? Na variação do tamanho da população mundial de Homo sapiens? Quais? Tem duas torneirinhas que estão praticamente fechadas, não é? Tem imigração? Tem chegado? Tem. Aqui no corredor, você olha e fala, não, esse cara não é daqui, veio de fora, tem vários assim. Tem saída, tem imigração, você fala, ah, é o russo, o ministro foi para fora, mas depois voltou. É praticamente desprezível. Outro conceito de ilha, a ilha pode não ser uma ilha, pode ser um conceito fuzzy de ilha, ou é tudo ou nada, nunca entra, nunca sai, mas você tem as 50 tonalidades de cinza. Deu para perceber, não é? Se a imigração e a imigração são desprezíveis em relação à natalidade e mortalidade, eu posso nem olhar para elas. Tranquilo? Tudo bem? Então vejam, as populações mundiais de todas essas espécies, animais, plantas, micro-organismos de quaisquer dessas 2 milhões de espécies que a gente conhece, tem outras que a gente não conhece ainda, não se deu o nome ainda para esses monstrinhos. Essas populações não têm imigração e emigração para a totalidade, né? Veja só, o que acontece e é importante também é você perceber que num planeta como o nosso, a gente não tem uma única população distribuída de forma contínua. você pode ter indivíduos de uma mesma espécie aqui e indivíduos dessa mesma espécie distribuídos aqui, nas chamadas manchas de hábitat favorável. E essas manchas de hábitat favorável, elas estão intermeadas aqui por um oceano de hábitat desfavorável. Eu posso considerar isso como sendo nos vários países e a população humana nos vários países do mundo e está aqui a população humana no globo como um todo. Eu falei aqui em Puma Concolor. Puma Concolor é o leão da montanha, a sussuarana ou a onça parda no Brasil. Ela ocorre desde o Alasca até a Patagônia. Você acha que é uma população só? devem ser populações fragmentadas. É claro, se eu pegar esse carinha aqui da Patagônia e juntar com o do Alasca, muito possivelmente eles consigam reproduzir e dar origem a indivíduos férteis. No conceito biológico de espécie, isso seria uma espécie única, uma grande população. Ou você pode considerar como se fosse uma grande população formada de subpopulações. uma população de populações, tudo de indivíduos da mesma espécie. Essa estrutura é chamada de metapopulações. E você deve encontrar grande parte das vezes esse tipo de situação. Populações subdivididas em subpopulações, formando uma grande metapopulação, uma população de populações. Tudo bem? Ótimo. Tudo porque os hábitats não são contínuos, eles ocorrem em mosaicos de manchas diferentes, como a gente vai ver logo mais. Certo? Para cada uma delas eu posso ter, inclusive isso daqui, nós vamos ver já já também, o fluxo de indivíduos de uma mancha para a outra. Atravessando esse oceano que é inóspito na maioria das vezes. Ótimo. veja que o oceano, eu falei o oceano entre aspas, conceito amplo de ilha. Bom, quando eu tiro uma foto da minha população, eu tenho os N indivíduos, naquele momento. E eu posso entrar na intimidade dessa população e descrever aquilo que eu chamo de estrutura populacional. Uma foto da população. nessa estrutura populacional eu consigo estimar a densidade da população que nada mais é do que o número de indivíduos distribuídos pela área de hábitos. Certo? Maior densidade significa um grande número de pontinhos numa certa área, uma área pequena. Se a área é muito grande com poucos pontinhos, uma densidade menor. Isso, quando eu falo em pontinhos aqui, você pode pensar em protozoários numa placa de Petri, pode pensar em guinus na pradaria africana, na pradaria, na savana africana, pode pensar em bisões na pradaria americana, sequoias, numa floresta de sequoias, tranquilo? Musgos em cima de uma pedra. Os indivíduos estão aqui. Eu posso, como eu falei, entrar ainda na intimidade do N. posso verificar como esses N indivíduos estão distribuídos. Se tem mais indivíduos aqui, nesse trecho tem menos, etc. Mas posso também verificar que esses indivíduos são de sexos diferentes. São de idades diferentes. Opa! Idade tem uma importância grande aqui. Por quê? Indivíduos que são muito jovens, são imaturos sexualmente e eles ainda não têm a capacidade de produzir mais indivíduos. Mas num futuro próximo eles devem fazer isso. Indivíduos que são maduros sexualmente, eles já têm a capacidade de produzir novos indivíduos e, portanto, inflar o N. Indivíduos que já ultrapassaram a sua fase reprodutiva não contribuem mais aumentando o N, mas eles estão mais perto de contribuírem negativamente para o N. Quando? Ao morrerem. que são mais velhos ali, estão mais perto da idade de ir para o Beleléu. Tá bom? Então eu posso também olhar para a proporção de indivíduos em cada uma das faixas etárias. Aqui, quando eu contava N indivíduos, todos os indivíduos tinham o mesmo peso, todos valiam um nesse tamanho da população. Eu posso olhar também para o sistema de acasalamento, verificar em várias espécies você tem isso, a formação de pares, um macho e uma fêmea, mas tem espécies onde você tem um harem de fêmeas para um macho, ou o contrário, às vezes, é mais raro, uma fêmea administrando vários machos. Isso importa na forma como essa população vai produzir novos indivíduos. Uma outra situação interessante é que eu posso olhar para os indivíduos, e olhar através dos indivíduos para a sua constituição genética. E eu sei que para cada um dos atributos, digamos assim, desse indivíduo, eu tenho um par de alelos, trechos de genes que estão relacionados com essa característica, ou vários pares de alelos. E você sabe também que eu olho para um indivíduo e para um determinado par de alelos, eu posso verificar que os dois alelos são exatamente iguais. E eu digo que esse indivíduo é homozigoto para esse par de alelos. Enquanto que outros que têm os alelos diferentes são heterozigotos. Nós já falamos das diferenças entre os dois. O homozigoto tem uma única ferramenta para lidar com o mundo. O heterozigoto tem duas opções. Mas, eu posso verificar qual é a frequência de um determinado alelo na minha população. Se cada indivíduo tem dois alelos, basta contar a distribuição, por exemplo, do alelo azão. A frequência do alelo azão em relação à frequência do alelo azinho. Isso é muito interessante porque se num momento existe uma certa proporção entre os alelos azão e azinho na população e um momento depois essa proporção se alterou, eu estou diante de um evento que eu chamo de evolução, é mudança na composição genética da população. Percebe? a variação genética é extremamente importante para entender as mudanças evolutivas. Bom, eu tirei uma foto da população e essa foto permite que eu estude a estrutura populacional, como ela está naquele momento. Tiro uma foto agora, depois de um tempo tiro outra foto, tiro outra foto, tiro outra foto e percebo que a estrutura está variando ao longo do tempo. Pegar as várias fotos eu consigo fazer uma animação, um filme e eu estou diante daquilo que eu chamo de dinâmica populacional, a variação na estrutura da minha população ao longo do tempo. Tranquilo? E essa variação ela é devida a quê? as minhas quatro torneirinhas, nascimento, morte, imi e emigração. Tudo bem? Você já viu essa imagem antes. Uma espécie de planta, planta símbolo aí do Canadá e aquilo é a área de abrangência geográfica dessa espécie. Ela não ocorre ao norte porque é muito frio no inverno, não ocorre ao sul porque é muito quente no verão, não ocorre ao oeste porque é muito seco, na estação seca e não ocorre a leste porque ela é uma planta terrestre e não ocorre no oceano. Bom, pergunta, será que em todo lugar que eu tenho aqui nessa mancha tem essa planta? Não. Aqui, esse é o estado do Missouri e no Missouri tem uma outra planta aqui que ocorre nessa região. eu dou um zoom e vejo até o sistema hidrográfico da região dou mais um zoom e numa escala cada vez menor eu consigo agora detectar formações de rocha calcária e eu verifico que aqui em cima dessas formações de rocha calcária que efetivamente estão nos indivíduos e quando eu me aproximo ainda mais eu consigo detectar cada um dos indivíduos é como se eu mostrasse aquela mancha e falasse essa é a região onde ocorrem elefantes no planeta elefante africano mas quando eu vou verificar onde está cada um dos elefantes eles estão distribuídos dessa forma e eu posso analisar esse padrão de distribuição espacial dos indivíduos e chegar a essa situação você está vendo aqui três formas de distribuição dos indivíduos numa escala onde eu detecto não só cada um dos indivíduos mas a distância entre um indivíduo e o seu vizinho mais próximo esse padrão que está aqui à sua esquerda é o padrão agregado ou contagioso ou viciado em alguns casos ou agrupado outro termo e aí você está vendo a distribuição então desses indivíduos em relação ao seu vizinho mais próximo no outro extremo à sua direita você tem o padrão espaçado também chamado de padrão uniforme atômico casual ou aleatório tudo bem vamos para o primeiro padrão aqui o padrão agregado você não sei se sobrevoou uma certa área ou olhou a sua plaquinha de Petri e você está vendo os indivíduos dispostos dessa forma eu pergunto o que deve estar acontecendo ali quem tem uma boa historinha para me contar o que faz o que leva esse padrão agregado como disponibilidade de recurso o amiguinho vai dizer assim se aqui tem mais monstrinhos é porque tem mais recurso do que aqui onde não tem não é isso ou seja o recurso está se distribuindo de forma agregada com vários intervalos para isso eu consigo explicar para você o que é um pasto você sabe o que é um pasto nunca andou num pasto então eu descrevo a experiência para você num pasto você dá um passo e pisa na bosta bosta é o termo da massa fecal do gado dá outro passo mais uma pisada na bosta porque um pasto nada mais é do que montes de matéria fecal intermeados por alguma coisa de capim tudo bem eu estou descrevendo desse jeito aqui porque eu estou olhando do ponto de vista das chamadas moscas de esterco as moscas de esterco vem um pasto dessa forma que quando ela chega naquela massa de esterco aquilo é uma coisa maravilhosa por quê? a vaca pegou toda a matéria orgânica vegetal a seu dispor processou aquilo lá e soltou uma massa quentinha que delícia né úmida altamente nutritiva e essas moscas ficam doidas atrás disso daí mas quando elas vão ali se alimentar se abrigar nesse lugar delicioso né um verdadeiro paraíso na terra elas encontram outras mosquinhas que vieram ali em função desse recurso né buscando esse recurso agregado né aqui ali ali acolá e o resultado é mosquinhas quando se encontram copulam e produzem ovinhos esses ovinhos vão ser depositados nesse lugar quentinho e úmido que a gente sabe que todo ser vivo adora desses ovinhos sai uma larvinha que tem a comida garantida que comida deliciosa úmida quentinha fresca maravilhosa com bastante comida a larvinha vai empupar e vai sofrer uma metamorfose dando origem a uma mosca adulta e o ciclo se fecha coisa maravilhosa não é isso então é isso que você pode ver ali se aquilo for um pasto aquela é o padrão de agregado das moscas de esterco mas suponha que a distribuição é dessa desse recurso seja uma distribuição homogênea e não agregada digamos que não está acontecendo aqui não é melhor do que aqui mas ainda assim eu tenho esse cenário você consegue me dar uma explicação para numa situação numa condição de homogeneidade na distribuição dos recursos você ter um padrão agregado nos indivíduos de uma população como? como assim? abelhas por quê? a abelha não funciona que nem a mosca se junta para comer cocô algum comportamento social mais elaborado a mosca não está preocupada uma com a outra né? claro se ela topar com a outra ela pode acasalar é diferente de abelhas e se a gente tirar a abelha da brincadeira um outro organismo que tem um comportamento vai chamamos assim social pode se a formiga quer que nem abelha praticamente quem mais? se eu falasse para você o que são elefantes não é uma uma sociedade tão estruturada quanto de abelhas mas os motivos acabam sendo os mesmos você falaria aqui isso é um grupo um grupo familiar mamãe com os filhotinhos os agregados ali nós vimos que há benefícios em você estar assim qual é o benefício? segurança por exemplo facilidade de encontrar uma fonte alimentícia então nessa situação você percebe que há uma força de atração entre os indivíduos cada indivíduo ali nessa situação ele está sendo atraído por outro indivíduo a presença de um determinado indivíduo afeta o outro como se fosse um ímã assim que você coloca e atrai o outro ímã tá deu pra perceber essa situação no caso da mosca não é como se eu colocasse por baixo do papel ímãs que atraiam esses indivíduos é o agregado de recursos é que tem essa força mas aqui nessa situação eu posso falar em uma atração de cunho social vamos olhar no outro extremo na homogênea é espaçada se ali no primeiro eu estava falando em atração entre os indivíduos o que você pode pensar que está havendo aqui repulsão entre os indivíduos e eu digo pra você como isso pode acontecer eu sou um passarinho chego num determinado local e falo aqui tem recursos condições que eu gosto eu quero ficar aqui mas essas condições esses recursos são bons pra mim só dá pra mim só dá pra um não quero compartilhar com ninguém então eu chego num determinado ponto olho para os lados e faço assim piu certo outro passarinho que queira desfrutar daqueles recursos opa escuto e falo tem gente ali mas eu quero aqueles recursos quando ele se aproxima o meu piu vai ser diferente é piu né se ele chegar perto ó dou porrada esfaqueio atiro esgano passo a navalha mato então o resultado é esse passarinho mantém-se a uma certa distância e o que ele faz aqui piu pra que? pra espantar o terceiro que vai se aproximar resultado entre eu e o meu vizinho mais próximo há mais ou menos uma distância que se mantém homogênea tudo bem isso significa que cada monstrinho afeta a posição geográfica do próximo monstrinho da mesma forma que aqui também a posição entre os indivíduos não é independente nem aqui nem aqui aqui um atrai o outro aqui um repele o outro e o resultado o resultado é a situação no meio a distribuição randômica como você explicaria a distribuição randômica uma força de atração e uma força de repulsão poderiam estar se anulando ou ausentes ambas e o resultado é a distribuição randômica onde a posição de um determinado indivíduo não tem interferência na disposição de outro indivíduo tranquilo? diga! Vamos comparar toda essa situação como sendo uma situação de distribuição de recursos totalmente uniforme tudo bem? então não é o recurso que está afetando mas as interações então aquela é uma situação onde não há interferência nem positiva nem negativa no agregado tranquilo? tudo bem? ótimo! levaram um ecólogo para dentro de uma caverna nessa caverna você nunca foi para uma caverna? recomendo agora nessas próximas férias vá visitar o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira aqui no sul do estado de São Paulo lá tem cavernas onde você anda quilômetros dentro da caverna levaram então um ecólogo para uma caverna dessas e no teto dessa caverna dentro da caverna é um breu total sem lâmpada você não vai para frente mas nessa caverna em especial o teto estava forrado com larvas de vagalume que emitem uma luz tênue assim bem fraquinha mas é o suficiente para atrair uma série de insetinhos e esses vagalumes são as larvas são predadores terríveis usam essa luminosidade que nem aqueles peixinhos lá das zonas abissais que também fazem da mesma estratégia usam da mesma estratégia e esses moncinhos estavam destruídos no teto da caverna e alguém falou para esse ecólogo olha para o teto da caverna que coisa legal parece uma noite estrelada o ecólogo olhou e falou parece não estraga prazeres não parece porque como que é uma noite estrelada como estão as estrelas lembrando a vocês que você tem o céu com um todo tridimensional e quando você olha para ele você vê uma figura bidimensional nessa figura bidimensional você vê como um padrão aleatório certo tudo bem esse cidadão que levou o ecólogo para lá se ele tivesse topado com esse padrão aqui ele ia falar para o ecólogo vê como está agrupado qualquer um consegue perceber mas há uma dificuldade muito grande em você detectar um padrão aleatório porém o ecólogo já escolado olhou para aquilo e falou não parece com o céu estrelado se não parece com o céu estrelado só sobrou o que esse padrão e os vagalumes tem esse padrão de distribuição espaçada eles são meio territoriais tudo bem você está querendo ganhar dinheiro nessa aula né e eu falei vou tentar fazer com que você ganhe dinheiro uma saída é jogar na mega cena você vai lá no bloco C compra lá o seu volante e vai lançar os seus numerinhos de que forma hein como que você lança o seu volante de mega cena como você quer desenhar para ter uma chance boa de ganhar você põe agregado põe 2, 3, 4, 5 é assim que você joga não você quer fazer o que o que você quer fazer como você quer dispor as suas dezenas aleatório né mas como você acaba fazendo né agora você reparou né você fala assim aqui eu já coloquei vou colocar um pouco afastado né um pouco afastado resultado espaçado não é isso vou lançar uma maldição para você você vai ter um filho não sei se você já tem né e esse filho vai amanhecer doente credo professor isso é uma maldição terrível não calma ele vai falar ah estou doente eu não não vou à escola por que aí você examina e vê que ele está com pintinhas vermelhinhas ah é sarampo catapora mas você já com essa aula na sua cabeça você olha e fala não ele está querendo me enganar por que como a criança desenhou ela queria desenhar o que padrão aleatório mas acabou fazendo o que forçando a barra e desenhando é quando você vai lá se candidatar a Miss Caipirinha na festa junina você não faz aquelas pintinhas desenha como desenha homogêneo espaçado é fake você olha e fala não isso é um processo fake numa mancha como de sarampo você não tem a posição de uma mancha afetando a posição da mancha seguinte em relação a Mega Sena se você jogar com 2, 3, 4, 5, 6 é a mesma chance de ganhar de botar randômico viu enfim é a mesma coisa você não vai ganhar vai ficar rico só conhecendo o N como monitorar o N olha aí o que é isso são plantinhas ali herbáceas numa zona desértica semidesértica olha o padrão de distribuição homogêneo isso daqui você conhece lá do ensino médio com o nome de amensalismo o que é isso as plantas secretam determinadas substâncias que impedem o crescimento de outros indivíduos nos seus entornos então outro indivíduo o solo fica impregnado e portanto só uma certa distância que você vai ter esse crescimento resultado padrão de distribuição homogênea são plantas da mesma espécie tá aqui eu tenho plantas de espécies diferentes cores diferentes aqui são espécies diferentes uma essa amarelinha e essa verde se você olhar uma espécie de cada vez você vai ver padrões agregados para cada uma dessas espécies tá eu estava falando aqui de hábitats uniformes mas em geral os hábitats não são uniformes e você tem na grande maioria das vezes hábitats com uma distribuição heterogênea recursos agregados em determinados trechos e áreas praticamente sem recursos que é a situação onde você tem manchas de hábitat de de qualidade diferente e é por isso que eu falei para você aqui tem hábitats favoráveis e aqui o hábitat desfavorável eu posso chamar o hábitat desfavorável esse oceano em meio às ilhas ilhas no sentido amplo no lato senso certo esse oceano eu posso chamar de matriz 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 é um hábitat inóspito em relação às manchas de hábitats que são favoráveis tá e eu posso analisar essa estrutura populacional através de três modelos de complexidade cada vez maior vou tentar mostrar isso para você ó está aqui a minha matriz ou seja um hábitat desfavorável um oceano com essas ilhas de hábitat favorável e aqui eu posso ter indivíduos da mesma espécie distribuídos como se fosse uma estrutura de metapopulações uma população de populações tá ó inclusive você pode ter situações como essa o hábitat é favorável uma mancha de hábitat favorável com recursos e condições falando venha 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 para essa espécie e não tem indivíduo nenhum ali eu pergunto por quê? por que ela está vazia? hã? porque nunca chegou por exemplo ou já chegou mas morreu o último dos moicanos ela está vazia tranquilo? esse é o modelo de metapopulações mas a matriz é inóspita mas nem sempre ela é tão inóspita a ponto de barrar o deslocamento dos indivíduos entre as manchas por isso você tem aquelas setas os indivíduos de uma mancha podem sair para outras manchas tranquilo? esse é o chamado modelo de metapopulações eu posso refinar esse modelo eu copio praticamente o mesmo modelo e falo o seguinte para você as manchas de hábitat favorável não tem a mesma qualidade algumas são mais melhores do que as outras tá bom? veja eu tenho hábitas de alta qualidade e o que acontece num hábita de alta qualidade recursos e condições são extremamente favoráveis e um monstrinho que está com recursos e condições favoráveis faz aquilo que todo ser vivo gosta de fazer nessa situação reproduzir resultado eu tenho uma alta densidade de indivíduos nessas manchas de alta qualidade qualidade enquanto que outras manchas a qualidade não é tão boa ela pode ser até ruim a ponto de nem suportar muitos indivíduos e mais se você largar essas manchas de má qualidade podem perder indivíduos uma taxa maior do que ganhar resultado pode haver extinção e ela ficar uma taxa uma mancha desocupada tranquilo? mas nesse modelo essas manchas de alta qualidade podem estar produzindo uma quantidade tão grande de indivíduos numa velocidade que daria origem a uma gosma e essa gosma transborda e esses indivíduos saem para correr não fica aqui na matriz e vão para as outras manchas manchas de hábitos inóspito essas manchas de alta qualidade são chamadas de manchas fonte ou torneira se você pensar elas produzem uma quantidade muito grande um hábit e essas outras manchas de baixa qualidade são manchas chamadas de sumidouro ou poço ou ralo só tem indivíduo aqui porque indivíduos de fora estão chegando e colonizando se você interromper esse fluxo não tem subpopulações sendo mantidas ali tudo bem então ah mas um indivíduo daqui pode sair daqui e caminhar para cá pode mas o fluxo predominante é nesse sentido e não o contrário esse é o chamado modelo fonte poço ou fonte sumidouro o que que eu fiz daqui para cá eu mostrei que as manchas não são podem não ser iguais tem características diferentes finalmente quando eu vou para o chamado modelo de paisagem eu considero as manchas de hábitat favorável com qualidades diferentes tem poço tem sumidouro mas olha o que que está acontecendo aqui ó o que que é isso daqui a matriz eu estou olhando qualidades distintas na matriz e a matriz se presta para que a matriz sustenta populações não a matriz só permite o fluxo através dela a matriz tem uma certa permeabilidade e eu estou mostrando para você que dependendo do tipo de matriz a permeabilidade é distinta você está vendo aqui ó os monstrinhos parecem digamos que isso fosse uma floresta ele não anda nessa espécie não sai da floresta não circula pela floresta mas circula digamos que fosse aqui por campos abertos consegue até atravessar o rio mas não faz isso com muita frequência então trechos diferentes de matriz com permeabilidades distintas eu passei então para níveis distintos que permitem ter uma compreensão mais refinada do meu modelo populacional tranquilo? para cada uma dessas populações ou para cada uma dessas manchas para cada uma dessas subpopulações eu posso calcular um N e isso é interessante vai fazer você cheio da grana se você sabe administrar o tamanho dessas populações e eu posso conseguir verificar que o tamanho da população é uma medida extremamente importante mas eu quero conhecer o que causa mudança no N o que regula o tamanho no N e uma das formas é fazer o que? como que eu sei quantos indivíduos tem um determinado local daquela espécie? como? contando como você faz? você vai e conta um indivíduo dois, três, quatro, cinco, seis é fácil? facílimo não é? basta ter um número de dedos grande o suficiente por quê? porque se a sua população tem um N muito maior do que o número de dedos que você tem na mão o negócio começa a ficar complicado não é? por exemplo tem em vários países se faz uma contagem de indivíduos de homo sapiens como que eles chamam essas contagens? censos isso aqui tem o IBGE que faz censos e você já foi contado? não? eu nunca fui também não sei se o pesquisador do IBGE é que nem gnomo não é todo mundo que vê tem uns que vê fácil bom tem um problema quando a sua população é muito grande você sozinho só tem 10 dedos na mão vai com mais 10 no pé fica difícil fazer a contagem aí você chama um exército para contar um exército de pesquisadores do IBGE e mais isso pode levar um tempo muito grande qual é o problema de levar um tempo muito grande? você queria contar o N naquele tempo mas aí já nasceu gente já morreu gente já chegou de fora saiu daqui para é um problema eu gostaria de ter uma imagem instantânea eu posso pegar eu quero por exemplo avaliar duas espécies o cidadão que vota no Bolsonaro e o cidadão que vota no Haddad e eu faço isso poderia contar mas como eu falei leva um tempo muito grande uma grana muito grande na verba dos partidos não vale a pena gastar com isso tem coisa mais importante para você gastar você pode fazer por amostragem pega um conjunto ali e vê quanto por cento está de cada uma dessas duas espécies distintas que não se misturam uma forma interessante é o chamado método de captura e recaptura esse método baseia-se na seguinte premissa você não vai contar duas vezes o mesmo indivíduo senão o negócio fica complicado método de captura e recaptura você faz o seguinte você tem um lago e esse lago tem peixes e esses peixes são o seu dinheiro é dinheiro no bolso você quer saber qual o N ali por quê? com esse N você sabe quanto você vai comprar de ração quanto vai comprar lá de sei lá remédio para o peixe o que mais e você vai transformar tudo isso em dinheiro no seu bolso vai ficar rico que nem o professor Eteriovick monitorando esse N isso é importante também para a espécie humana você saber qual o tamanho da sua população no seu país você sabe quanto você vai arrecadar de impostos quanto vai investir em água saneamento básico energia etc monitorar o N é importante vamos lá voltamos a minha lagoa eu faço o seguinte lanço a minha rede e pego uma fração de peixes nessa fração de peixes eu marco esses peixes para saber que eu não vou contar esses peixes duas vezes certo ou para reconhecê-los quando eu topar com ele novamente como que eu marco esses peixes tem gente que faz tatuagem no peixe tem gente que faz picota as nadadeiras no peixe você pode botar um chip hoje em dia você pode pegar esse indivíduo tirar uma amostra de sangue e fazer o DNA ver o padrão de bandas do DNA e de forma a identificá-lo individualmente você pode fazer uma série de medidas põe brinco no peixe brinco colorido na orelha do peixe se faz de tudo uma coisa você tem que ter certeza é que esse seu sistema de marcação não afete a sobrevivência do peixe por quê? depois que você pegou e marcou o bicho você vai soltar a água de novo não pode soltar ele meio bobo ali que ele soltou aqui a lontra vai e come ali logo porque ele está meio bobo ficou fora da água você tem que ter todo um cuidado para fazer a marcação sem afetar o comportamento e a sobrevivência do bicho você solta esse peixe esse peixe vai se misturar no resto do peixe e depois você joga mais uma vez a sua rede e nessa rede vem o quê? dois tipos de peixe peixes que você já tinha capturado e estão marcados e peixes que você não tinha capturado e não estão marcados e aí você vai aplicar o método de captura e recaptura e consegue estimar qual é o tamanho da população de peixes na lagoa usando uma técnica matemática altamente sofisticada chamada regra de três simples a fração de peixes marcados que você tem na segunda amostra em relação ao que você pegou na segunda amostra é proporcional a fração total de peixes marcados que você tem na lagoa tá aqui ó marquei 20 peixes que eu capturei na primeira amostra devolvi para o lago numa segunda amostra eu pego 50 peixes sendo que 6 deles são marcados eu arranjo dessa forma minha regra de três simples e saio com a melhor estimativa possível de uma forma extremamente simples 167 bichinhos é o que tinha ali na lagoa naquele momento tá se você pegar esse tema captura recaptura ou marcação e captura e procurar na rede o chamado programa MARC desenvolvido pela universidade do Colorado você vai ver que isso é um mundo dentro da biologia eu falei 2 milhões de espécies divididas em subpopulações você tem um monte de população para avaliar muitas dessas populações estão envolvidas com grana no seu bolso essa turma do Colorado além de desenvolver esses softwares que você vai ver os manuais ali com matemática de alto nível que você aluno da federal do ABC sabe lidar esses caras promovem cursos dão bolsas para gente de país de terceiro mundo que nem nós aqui certo te levam para lá para você ficar um especialista e ganhar muito dinheiro e ajudar a nação tá é interessante dê uma olhada programa MARC você vai ver coisas muito mais sofisticadas do que regra de três simples uma delas é levar em conta particularidades dos moncinhos por exemplo tem modelos onde você leva a probabilidade de perda da marca o brinquinho pode cair a tatuagem pode ser pode sair vou mostrar para você uma outra situação interessante tinha uma amiga minha que trabalhava com ratos na Mata Atlântica você pega um monte de armadilha leva lá essas armadilhas para a Mata Atlântica põe em cantos diferentes essas armadilhas vão pernoitar e elas tem iscas a isca da Mata Atlântica é fantástica leva sardinha em lata é fácil de carregar dura bastante sardinha fede de longe o ratinho sente aquele cheiro só que chove muito na Mata Atlântica então você leva também amendocrem faz uma papa com amendocrem para impermeabilizar aquilo lá é uma gordura terrível não olha nunca então fica impermeável por muito tempo e o cheiroso por muito tempo vai atrair o seu ratinho Resultado na manhã seguinte você vai vistoriar as suas armadilhas e encontra o ratinho vá com uma luva bem grossa porque o ratinho é fofinho mas ele morde terrivelmente pega o ratinho vai tirar lá a amostra vai medir o ratinho e depois solta esse ratinho para alguns exemplares para alguns ratinhos essa experiência é extremamente terrível porque ele vê aquela mão com a luva tan 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 chegando assim para pegar ele fala eu morri e aí vai pega puxa mede aqui e depois solta o ratinho ele fica tão abalado com aquilo que ele jamais cairá numa armadilha ele parece que foi para outra dimensão sumiu do planeta e nunca mais será recapturado existem outros exemplares que vem essa mão tan 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 aí pega a mão parece que fica fazendo carinho nele solta no dia seguinte ele está de novo na armadilha comendo com a barriga cheia e dia após dia você pega esse indivíduo eles são chamados de trap happy eles ficam felizes em cair tem a comida se você demorar muito para vistoriar ele fala ou está na hora já de me soltar reclama enquanto que o outro é o chamado trap shy ele tem a vergonha um medo de armadilha depois daquilo ele vai para outra dimensão há modelos sofisticados no marco por exemplo que consideram essa diferença na probabilidade de captura de indivíduos da mesma espécie isso acontece está aqui quer ganhar dinheiro está aqui no estado de Linóis esse bichinho sei lá quem é esse bichinho é uma praga agrícola olha só o que o cidadão tem ao longo de todas essas décadas aqui anos não é um cidadão é um sistema de cidadãos que foram administrando isso daqui você tem um mapeamento cores mais intensas aqui significa um N maior uma densidade populacional maior ano após ano pergunta por que isso por que o cidadão mapeou no tempo e no espaço uma determinada população cidadão não um sistema de mapeamento qual é o interesse nisso deve ter muito dinheiro envolvido muito dinheiro por que você quer saber o que vai acontecer aqui ó no próximo ano se você conhece o padrão espaço temporal você tem mais condições de fazer previsões isso significa se antecipar o bichinho que vai destruir o seu dinheiro aqui ó ele come plantação é como se ele estivesse comendo as suas notas engolindo as suas moedas você sabe manejar isso daqui vai ter dinheiro no bolso vai ser rico que nem o professor Leterovich tadinho tá aqui uma das populações que nós mencionamos certo só tem aqui não chega de fora não vai daqui pra fora quando vai não vai muito longe você tá vendo nos últimos 10 mil anos o N o tamanho da população atingindo aqui ainda tá desatualizado né tá chegando quase nos 8 bi 8 bilhões aqui ó os últimos quanto mil anos você tá vendo aqui ó uma queda peste bubônica o que que é isso daqui uma praga que matou muita gente isso é um parasita matou você aqui você não né você entendeu e olha só passa um tempinho e pum estoura foi pro infinito e além por que cresceu tanto essa população é importante você saber não só com essa população mas com qualquer outra pra essa você consegue dar umas explanações ali né quais seriam uma um cidadão lá pelas tantas verifica que quando dá fungo numa colônia de bactérias a bactéria não cresce em cima do fungo e ele pega e usa isso como antibiótico tá ali só isso remover da jogada um parasita fez com que você ou melhor seus ancestrais tivessem mais energia pra investir em filhotinho outra coisa eu invento máquinas então eu não preciso mais empurrar pedra pra cima e pra baixo gastar energia empurrando pedra a máquina faz isso sobra mais energia pra investir em filhotinho resultado esses avanços tecnológicos provocam esse boom populacional demografia é o estudo das populações isso serve pra botar dinheiro no seu bolso você que só pensa naquilo dinheiro né é importante como você faz estudo de populações eu posso estudar as populações naturais ali né vou lá na mata atlântica posso estudar em laboratório os meus protozoários como estão crescendo na plaquinha de perto posso usar modelos matemáticos e é isso que nós vamos fazer tá o que eu quero saber por que o tamanho N flutua aumenta diminui em determinados lugares tem mais tem menos o que acontece que se tiver muito qual é o efeito disso nas taxas de nascimento e mortalidade é importante você perceber que apesar de eu ter colocado aqui a mais e menos esse tamanho populacional ele não aumenta assim por somatória digamos assim você vai ter um aumento por multiplicação como se fosse dinheiro seu dinheiro aplicado lá no banco então um aumento de 10% numa população que tem 100 indivíduos né um aumento de 10% num ano significa que a população estava com 100 passou a ter 110 por que que ela tem 110 por que porque nasceu 10 não a resultante entre nascimentos e mortos ali foi 10 desprezando a migração tá bom estamos falando de populações no planeta e não tem migração tá bom a mesma taxa de aumento 10% tem outra implicação quando a população tem mil indivíduos ela varia de mil para mil e cem são cem indivíduos o meu delta do n ali enquanto que era 10 na primeira situação tá repare isso é interessante se eu mantenho essa taxa constante de 10% o que que vai acontecer com a população traduzam essas duas linhas numa única palavra que eu já usei na aula em uma das aulas gosma vai dar gosma certo se a taxa de aumento constante for mantida constante em 1% o que que vai dar gosma para que essa taxa não leve a gosma o que que deve acontecer qual deve ser a taxa 0% o que que é isso 0% significa todos os que nascem são compensados pelos que morrem se for abaixo de 0% ou seja taxa negativa o que que vai acontecer some extinção sustentada né se a taxa for sustentada por muito tempo vai sumir se ela é positiva gosma tudo bem tranquilo ótimo nós vamos descrever dois modelos matemáticos para o crescimento de populações são eles vamos começar com o modelo exponencial e o modelo geométrico tudo para tentar explicar como crescem esses dois modelos tem particularidades que eu vou descrever aqui e depois eu vou reforçar mais para frente um modelo exponencial vai tratar de uma situação que a gente chama de recrutamento contínuo isso significa a qualquer momento que eu olhe para minha população está ocorrendo algum nascimento sempre está nascendo em contraposição ao modelo geométrico modelo geométrico o nascimento não ocorre a qualquer momento mas em determinados períodos que são as estações reprodutivas tranquilo pergunta e as mortes quando elas ocorrem a qualquer momento em uma população ou tem hora marcada para morrer hora marcada para morrer parece filme policial a qualquer momento pode ocorrer uma mortalidade certo então para os dois momentos a mortalidade para os dois modelos a mortalidade ocorre a qualquer momento a diferença é a natalidade aqui eu tenho estações aqui não a qualquer momento vamos lá para o modelo exponencial o modelo exponencial eu tenho isso daqui esse é o modelo exponencial de crescimento populacional está vendo você tem esse eixo o eixo do tempo à medida que passa o tempo a minha população vai para o infinito e além aumenta exponencialmente tá nesse modelo exponencial ele está aqui ó a fórmula do modelo exponencial você me diz no momento de início do seu experimento qual é o tamanho da população o n no momento zero do seu experimento você me diz qual é esse tamanho e eu vou dizer para você qual vai ser o tamanho da minha população depois de um certo intervalo que você pediu tá bom basta que você faça isso me dê esse valor r que é a taxa de crescimento populacional a taxa de crescimento exponencial então eu alimento a minha fórmula com o tamanho inicial da minha população o intervalo que você pediu e a taxa que você está me fornecendo esse daqui é o E é a base natural dos logaritmos e eu digo para você qual vai ser o tamanho da população no futuro tudo bem esse é um modelinho simples fácil rápido e rasteiro é você consegue medir de certa forma a qualquer momento a variação no tamanho da população a variação no tamanho da população é dada pela resultante entre natalidade e mortalidade é isso que faz com que o tamanho da população varie é um delta tá bom mas eu vou mostrar para você como você calcula esse deltinha que é a variação no tamanho da população mas num intervalo infinitesimalmente pequeno de tempo é o quanto aquela curva vai acelerando digamos assim é isso que você vai calcular e olha só que interessante essa aceleração é dada dessa forma dn sobre dt credo professor isso é outra disciplina dn sobre dt é uma espécie de um delta no tamanho da população um delta n quando o meu intervalo de tempo que está sendo observado é um intervalo tão pequenininho que é quase instantâneo tudo bem dn sobre dt que é a derivada daquela curva é igual a rn onde r é a taxa de crescimento e n é o tamanho da população exatamente naquele momento exatamente naquele momento veja por exemplo naquela situação da população que crescia 10% tá quando ela tem 100 10% de 100 tem um peso diferente de 10% de 1000 tudo bem então esse n é o tamanho da população naquele momento que você está investigando querendo verificar o quanto ela está variando isso é a variação no tamanho da população que eu disse que é devida a que ao balanço entre natalidade e mortalidade isso é igual ao produto do tamanho da população e da taxa de crescimento mas você não entendeu nada então eu vou explicar melhor esse é o delta da população o delta da população como eu falei é a resultante de nascimentos e mortalidades faça a seguinte mágica pega esse delta aqui entre aspas passa o n que está multiplicando dividindo é o delta a variação no tamanho da população dividida por n indivíduos é o delta per capita ou seja é a contribuição individual para a essa é a natureza do R a contribuição de cada indivíduo para a variação no tamanho da população pergunta como cada indivíduo contribui para a variação no tamanho da população de duas formas quando ele se reproduz produzindo n os indivíduos e quando ele morre reduzindo tudo bem essa é a ideia do R o R é uma medida média da contribuição individual para de cada a contribuição de cada indivíduo para a variação no tamanho da população deu para entender a gente para com isso por agora e a gente continua só na terça-feira que vem com eu repasso para você o modelo exponencial e comparo com o geométrico antes de avançar em outros modelos de populações